Fériadão, dia de sol E a gente tá aqui na maldade, vamos procurar quem que a gente vai jogar do avião É a Paloma, galera, vamos procurar a Paloma Fala galera, então, tô procurando aqui a Paloma Você é a Paloma? Não Não, você é a Paloma? Galera, eu acho que a Paloma amarelou, ficou com medo, ela não vem Você viu a Paloma? Eu vi Cadê a Paloma? A alma dela já foi Aqui tá só a matéria E aí, Paloma, que ideia maluca é essa de se jogar do avião? Conta pra gente aí Olha, fala a verdade É a primeira vez? É a primeira vez E aí veio sozinha? Não, me com os meus amigos Esses aqui são seus amigos? A galera atirando o céu A galera atirando o céu Eles são corajosos, mas eles não são corajosos E conta aí, de quem foi a ideia? Dessa possível Então esse cara é o cara mais certo que existe entre vocês? Se eu morrer, a culpa é dele Pô, a culpa é dele Beleza Então vamos lá pra essa aventura, galera Tô aqui Vamos nessa Vamos nessa, Paloma Já saímos do chão, hein? Fala, Paloma Pegando o suzo Me conta aí, tá curtindo o passeio? Tô, tô adorando Tá gostando muito? E aí? E lá embaixo, tá alto? Tá, tá meio alto A gente já chegou, tá? Preparada? Dá uma olhada aqui, ó Olha aí galera, onde a gente tá chegando Eu vou deixar pro Matão falar pra você onde a gente chegou, tá? Você tá tranquila? Você tá tranquila? Eu tô tranquila Eu acho que o nosso piloto não tá tão tranquilo, olha pra ele aí Ele tá meio nervoso, hein? Mas relaxa, eu tô tranquilo por vocês dois Ah, meu Deus Tá bom Da próxima vez que a gente passar por aquela porta ali A gente vai se ver lá fora mais de 200 por lá Beleza? Então bate aqui Vamos nessa, garota Vamos nessa, Matão I'm waking up to ash and dust I wide my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones Come to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age I'm radioactive Radioactive I'm radioactive Radioactive I raise my flag, dye my clothes It's a revolution, I suppose We're painted red Aê garota boa, Paloma, aê, cadê a Paloma galera, é Paloma, cadê você, ela aí. Cuidado com as linhas, isso garoto, tira o pé aqui, bora da mão aqui, pode ficar de um abraço. Foi muito bom. E aí Paloma, gostou? Gostei. Você me viu lá? Será? Eu te vi, te vi. Isso aí galera, boa garoto, faz que ele é Paloma, vem pra cá São Paulo paraquedismo, vamos saltar de paraquedas. São Paulo paraquedismo, eu sou o Matão, tamo aqui com a Paloma, 7 de setembro, em vez de tá desfilando, tá aqui em Boituva. Conta pra mim menina, como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Bem o que? Bem nervosa, bem em pânico? Bem em pânico, bem em pânico. Deixa eu ver a mão. Caraca, treme. E aí? Tá preparada? Estou. Entendeu o treinamento? Não. Tem alguma dúvida? Todas. Do que? Não, mentira. Tem dúvida ou não? Não tenho dúvida. Ah, mas tá preparada para o salto. Tá sabendo o que você vai fazer? Você vai subir ali ó, 4 mil metros de altura, descer 2.500 metros a mais 200 por hora. É para a gente desistir? Não, é para te animar. Ah, tá. Tá sabendo que na porta do avião não pode gritar vai Corinthians, né? Ah, graças a Deus, né? Eu não vou fazer isso. Bora lá para cima então? Bora, bora. A minute I held the key Next the walls was closed on me And out of the stomach of my castle stand Upon pillars of sun, pillars of sun Pillars of sun I hear jeres and our bells a-ringing Roman Catholic choirs a-singin' Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a far-en-field All sun rings that I can't explain Once you've gone it was never, never on this world That was when I... E aí, Beloma, bora lá? Bora! Agora não tem mais volta, hein? Só volta soltando. Ai, bagaça decolou. Já saiu do chão, hein? E aí, Beloma, como é que tá o passeio? Ah, beleza. Olha lá fora, vê o visual, como é que tá? Tá lindo. Olha ali, ó. Deixa eu... Mostra aqui. Olha aí. Tá vendo ali que número que tá? Tô. Tá vendo ali que número que tá? Tô. Passado a metade do caminho. Agora só falta o todo. Tá preparado o salto? Tô. Fora lá pra cima? Tô. Fora! Próxima vez que eu tenho que sair com câmera, vai ser lá na porta, ó. Aí a brincadeira vai ficar séria, ó. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Próxima vez que eu tenho que sair com câmera, ó. Próxima vez que eu tenho que sair com câmera, ó. E aí, Palminha, como é que foi? Foi ótimo! Relaxa, abaixa o seu óculos! E aí, Palminha, como é que foi? Foi demais! Curtiu o salto? Gostei demais! Gostei demais! Valeu a pena! Valeu, valeu! E aquele medo? Oi? Vamos fazer uma curvinha pra direita? Puxa só da direita. Não, tem baixa assim ó! Puxa os dois! Ae! Conta lá, Palminha, como é que você tá? Gostei, gostei! Melhor ou pior do que você esperava? Melhor ou pior do que você esperava? Olha, não sei explicar, muito doido! Valeu a pena? Valeu, valeu! Aí pessoal, faz igual ó! Tira o bumbum do sofá só bem!